Grande Angelito! Fala aí! Perdemos o jogo, mas foi combinado. Não, perdemos não. Quem perdeu foi o branco, o azul ganhou. Eu só joguei no branco. Eu sou o azul. Eu sei, mas o agueiro fazia quatro meses que não ganhava. Sim. Nós combinamos deixar ele ganhar. Ah, isso daí foi uma armação? Foi uma armação. Eu acredito que não. Não foi, sim. Não, o pior é que eu sei... Eu não me ensinei o nosso time. Combinou? Mas eu falei com o time de você, ninguém tá sabendo dele. O pior é que o agueiro tá todo alegre, mas ele continua sendo o pé frio. Não, ele ganhou hoje. Mas não, mas ele tem 13. Quem que vai ganhar? Eu sei, mas pelo menos... Hoje? Não, ele quebrou. Quebrou. Ele quebrou, mas continua. Continua. Mas nós combinamos, coitado. Ah, tá. Fica chato, né? Tá bom. O cara já nem vem mais. Não, ele... Daqui a pouco ele vai de demissão. Tá fugindo, né? Não vai fazer isso daí. Mais um ponto positivo pro azul, né? Nós conseguimos ganhar até com o agueiro, né? O agueiro... O azul... Favoreceu o agueiro. É isso daí. Nós vamos botar... Já... Tchau, tchau. Tchau, tchau.